Música Pessoa responsável por elevar o número de pontos baixos a nível nacional Pela excelente administração que vem fazendo, a transparência Pessoa responsável por elevar o número de pontos baixos a nível nacional Pela excelente administração que vem fazendo, a transparência Pessoa responsável por elevar o número de pontos baixos a nível nacional Pessoa responsável por elevar o número de pontos baixos a nível nacional Pessoa responsável por elevar o número de pontos baixos a nível nacional Segura bala, Sebastiana! Segura bala, Sebastiana! Aê! 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 Vamos lá! Tem mais bala! 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 Vamos lá! Epa! Epa! Atenção! Atenção! Vamos falar um pouquinho para o Papai Noel! Estou aqui em bala! Vamos lá! Aê! Aê! A gente, ó! Papai Noel está chegando! Primeiro, quero mandar aqui um grande abraço, agradecimento ao Padre Márcio que está ali no meio da multidão. Muito obrigado Padre pela colaboração. a todos os nossos patrocinadores. E nós vamos agora todos juntos! Meninada! Vamos contar para o Papai Noel chegar! Seria um novo Papai Noel chegar! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 3, 2, 1, 0! Viva Papai Noel! Vamos! Vamos todo mundo dançar e cantar! Papai Noel vai chegar! Vamos lá! Tem mais bala aí? Tem mais bala? Como lá? Papai Noel ele está chegando. Tem o seu baralho! �ál! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Papai Noel, o que você trouxe do saco, Papai Noel? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto